Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça, tudo em ordem aí Vitor, boa noite, o som e o áudio estão funcionando bem, estamos sem o nosso retorno hoje, estamos na terra de Bom Ares, estamos em Botucatu, e então viemos aqui, imagem, áudio ok, muito bom, obrigado Vitor, gratidão aí pelo feedback. Então agora vamos mandar os aviõezinhos aos nossos amigos e vamos dar sequência depois às nossas reflexões deste livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, pois temos a oportunidade de quase que finalizarmos este livro, já estamos caminhando para o final, este livro que nós vamos finalizar no dia 19 de dezembro, praticamente então um mês para o término do livro e então estamos aí, hoje com mais, são três mensagens hoje que nós vamos estar fazendo, são mensagens curtas, então uma live hoje vai ser um pouco mais curta que as normais que a gente faz e estou mandando os aviõezinhos aqui, também não dá para ter o feedback, estou sem o retorno do meu áudio hoje e o meu vídeo, então mas vamos em frente né, dá certo, rapidinho aqui aqui a gente manda os aviõezinhos e depois damos sequência aqui a nossa, o nosso bate-papo um, dois, três, um, dois, três e vamos nós lá pronto, vamos lá, Débora chegou conosco, Martiele, quanto tempo, seja bem-vinda, Ricardo, Clara, boa noite a você também, gratidão pela presença, Sônia, Clara que estava lá agora há pouco com a Dani, Ricardo também chegou conosco, gratidão pela presença, hoje estamos num ambiente diferente né, estamos em Botucatu, Gladys, boa noite amiga, estamos em Botucatu, conhecida também como Terra dos Bons Ares e que maravilha de, que de clima que está aqui gente, vocês não acreditam, é de fazer inveja, Leninha, boa noite, 23 graus, choveu agora há pouco, o clima estava bem fresquinho, está maravilhoso, olha, o duro que nós vamos ter que retornar a terra do sol né, morada do sol e lá está quase 40 graus, então já viu né, Helena, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda, e estamos então, ó, 23 gente, olha que coisa maravilhosa, nem acreditei assim, aquele arzinho fresco assim, nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo, muito bom, né, chove mas não está refrescando, choveu, refrescou bem e a diferença, só para vocês terem uma noção né, de Araraquara para Botucatu, dá uma média de 5 graus a menos, então muito bom mesmo, Solange, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença, nosso querido Ari, boa noite amigo, seja bem-vindo você também, então eu queria falar para vocês o seguinte, hoje, ontem né, conversávamos com os nossos amigos, sobretudo a Débora e o Marquinho que estava na live ontem e pedimos informações né, que a Débora estava sendo o nosso porta-voz em relação a Sílvia, nossa querida amiga que está sempre conosco nas nossas lives lá de São José dos Campos, que passou por um procedimento cirúrgico delicado e a Débora estava servindo de, né, o nosso anjo de guarda, o nosso, ó, falei do Marquinho, Marquinho chegou, boa noite Marquinho, e a Débora estava servindo de intermediário nessa, nesses contatos para saber da Sílvia e tudo mais, e o Marquinho falou que tinha o contato dela, me passou, e hoje à tarde tive a grata felicidade de conversar com ela, ela está bem graças a Deus, com muita dor evidentemente, que foi uma cirurgia feita, peito aberto, então realmente corta, né, traumática, não deixa de ser, Valéria, boa noite, seja bem-vinda, mas graças a Deus, a Sílvia está muito bem, se recuperando bem, e ela mandou um abraço a todos os nossos amigos, falou que se Deus quiser, logo, logo está aqui de volta conosco, e também falou que o Marquinho está sendo o intermediário dela, assim, bateu, conversando bastante, dando orientações, Marquinho, gratidão por esse trabalho, gratidão à Débora também, por fazer essa, esse meio de campo, então tivemos a oportunidade de conversar com a Sílvia, que a gente sempre fala por aqui, não tínhamos oportunidade de conversar com ela, né, de, por vídeo, por áudio mesmo, né, e hoje tivemos a oportunidade, fizemos uma chamada em áudio, e aproveitei o incêndio, falei, Sílvia, eu estou com esse projeto conversando com, bom, então, nós vamos dar início, demos início, na verdade, com a nossa querida Miria, trazendo a Miria para vocês conhecerem, né, uma noite, Dani, seja bem-vinda, parabéns pela live de vocês, e tivemos, então, o start desse projeto conversando com, e aí eu falei com a Sílvia, Sílvia, você aceita vir fazer um bate-papo conosco, para o ano que vem, ela aceitou, então vai ser uma oportunidade da gente conhecer a Sílvia, quem é a Sílvia, falar para nós como é que foi essa, esse processo que ela, né, preocupante, com certeza, né, boa noite, Avelino, seja bem-vindo, mas graças a Deus correu tudo bem, e a Sílvia está no processo de recuperação, logo, logo, ela estará de volta conosco aqui, então, se Deus quiser, o ano que vem, vamos trazer a Sílvia, e também, por que não, né, de repente, se a nossa amiga Débora também estiver disposta, né, já sinta-se convidada para estar conosco. Dani, o problema não é a voz do Aloysio, o problema está no Instagram, tá, está dando uns bugs no Instagram, e, então, já está acontecendo com várias pessoas, estão tendo esse problema, é, eu, o Vitor testou para mim agora há pouco, está funcionando normal o áudio e som, e, mas algumas pessoas estão tendo problema, olha lá, o Vitor falou que está normal, exatamente, Dani, está dando algum problema em alguns celulares, deu problema na Flavinha, deu problema com a Leninha, lá, mas, está com este problema, é, está oscilando, mas, o Vitor acabou de me dar o feedback aqui, mas, quando vocês assistem a live, depois, está normal, é alguns celulares que está tendo este problema, olha, é a Clara dizendo que está normal mesmo, o que que a gente pode fazer com o Instagram? Por isso que eu falei para vocês, é, talvez, para o ano que vem, eu vou fazer um projeto assim, vou tentar trabalhar um pouquinho mais com o Streaming Art, e fazer uma transmissão paralela, tanto pelo Instagram, como pelo, pelo YouTube, e, se der certo, a gente, não digo que eu vou conseguir fazer em todos, porque, realmente, é um pouco trabalhoso, é, mas, o, o Vitor, do Grupo Coração de Luz, ele faz transmissão, tanto para o, para o Instagram, como para o YouTube, como também pelo Facebook, mas, eu vou tentar fazer apenas pelo, pelo Facebook, para ver se a gente consegue ter esse problema, né, mas, vamos em frente, né, hoje, nós temos três mensagens, e, olha, eu já estou, falei para vocês, hoje, ontem, eu estava transmitindo por um celular mais antigo, hoje, estou trabalhando com celular um pouco mais atualizado, Sandra, boa noite, seja bem-vinda, então, eu falo, são problemas do nosso querido Instagram, o que que a gente pode fazer, né, nada mais podemos fazer, live de número 370, deste projeto, Momentos com Jerônimo Mendonça, que está, caminhando para o seu final, pois, a partir do ano que vem, vamos começar um projeto próprio, dentro do Jerônimo Mendonça também, mas, não será mais Momentos com Jerônimo Mendonça, mas, casos e causos de Jerônimo Mendonça, tá, esse projeto que começou em 6 de maio de 2021, 6 de maio de 2021, Will, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Bom, então, por que são três mensagens, são curtas, são mensagens pequenas, realmente, olha só, para vocês terem uma noção, e, eu vou falar cada uma delas, e, hoje, a live deve ser um pouco menor em relação às nossas outras, mas, vamos, então, à primeira mensagem, intitulada, recado. Pode ser, Dani, pode ser. Inteligência artificial, quem sabe, né? Bom, vamos ver o primeiro, primeira mensagem, o recado, do nosso querido Jerônimo Mendonça, no livro Escalada de Luz. Amigo, meu nome é caridade, trago-te um recado de Deus, que tem urgência de ser executado, não te entregues ao sono esta noite, sem antes praticar uma boa ação, pois o amanhã pertence a Deus. Somos persistentes, a voz pode mudar, a gente continua juntos, beleza, Débora, é isso aí. Aí, a gente lembra daquele comercial Amptigo, vocês lembram da minha voz, continua a mesma, mas meus cabelos, é o contrário, né? Vocês lembram da minha voz, mas a minha voz, quanta diferença. Bom, vamos à mensagem. Amigo, meu nome é caridade, trago-te um recado de Deus, que tem urgência de ser executado, não te entregues ao sono esta noite, sem antes praticar uma boa ação, pois o amanhã pertence a Deus. veja o que é interessante. Certa vez, eu já fiz uma palestra e eu comentei em relação às questões do escoteiro. O escoteiro tem um lema que ele tem que estar sempre alerta e fazer uma boa ação por dia. E vejam como se aplica com propriedade para nós frente à doutrina espírita. sempre alerta significa estarmos vigilantes e atentos. Quando você sai na rua, uma rua muito movimentada, você fica preocupado, você tem que estar alerta, atento, pois você não sabe, né? Tanto pelo trânsito como porventura algum amigo do alheio pode chegar ali e cometer um assalto, alguma coisa assim. Então, você tem que estar atento. Do ponto de vista espiritual, também devemos estar sempre alertas, sempre atento em vigilância. E o escoteiro tem por lema fazer uma boa ação por dia. Ajudar uma senhora a atravessar a rua, ajudar alguém a transportar uma sacola do supermercado, fazer uma boa ação. Há casos raros hoje em dia, sobretudo por conta de tantos e tantos golpes que a gente se depara, sobretudo no nosso país. Às vezes as pessoas estão imbuídas de boa vontade de querer ajudar alguém e vai ser, né? Acaba entrando numa enrascada. Mas a gente tem que estar sempre atento, por isso da vigilância, por isso de estarmos alerta. Agora, o Jerônimo recomenda para nós para que a gente faça uma boa ação por dia. Boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Fazermos uma boa ação por dia. Então ele coloca assim, olha, não permita que você vá dormir, não se entregue ao sono antes de praticar uma boa ação, pois o amanhã pertence a Deus. Olha, não sei se você vai estar aqui amanhã. É mais ou menos um recado, mas não é necessariamente nesse sentido. A gente pode ampliar, pois a gente não sabe as oportunidades perdidas que às vezes uma boa ação te permite trabalhar. E a gente pode fazer uma boa ação das mais diversas formas. Não precisa exatamente auxiliar uma pessoa atravessar a rua. Podemos fazer das mais diversas formas, como, por exemplo, um ato de caridade em casa. Boa noite, Gleison. Seja bem-vindo. Auxiliar nas tarefas domésticas é uma boa ação que você está fazendo. E isso no frigir dos ovos transforma-se nesta mensagem que o Jerônimo nos trouxe a respeito da caridade. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Então, eu falo assim, nós deveremos, deveríamos, não no deveremos, deveríamos a cada dia trabalharmos com fazermos uma boa ação. Por mais insignificante que seja. e também termos um ato de gentileza para com uma pessoa. Ser gentil é fundamental, pois a gentileza gera gentileza. Quando você faz o bem, o bem volta para você. Por incrível que pareça. E a gente tem que tentar trabalhar a reciprocidade. A reciprocidade funciona assim. a partir do momento que eu faço algo em benefício de algum, de alguém. O universo, a espiritualidade de uma maneira geral, nos dá aquilo de volta. E com muito mais do que a gente recebeu. Toda vez que você faz o bem, o bem volta para você em dobro, em triplo muitas vezes. Então, vamos procurar fazer uma boa ação, independentemente de termos retorno. Pois o retorno é certo. As boas ações são ao retorno tão qual as ações não tão boas. Flui é uma, é a lei de ação e reação, é a lei do, do, da lei de ação e reação de causa e efeito. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos. O Gleison desejando uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Então, que tenhamos em mente praticarmos uma boa ação por dia e fazermos um ato de gentileza também a cada dia. Dando sequência, ele vai fazer algumas de, de um filme de faroé. Ô, Gleison, isso é muito bom, muito bom, vai lá, Gleison. Filme em família é sempre bom. E aí o Jerônimo vem fazer definição de algumas situações, de algumas palavras. Ele começa, por exemplo, com a primeira, né? Amor. Na definição de Jerônimo, amor é nada mais, nada menos que harmonia. Em oposição temos temos o ódio que é o caos. Boa noite, Glaucia. Gratidão, querida. Seja bem-vinda. Então, se nós temos de um lado o amor sinônimo de harmonia, o ódio é sinônimo de caos. Se contrapõe, ele se contrapõe. Então, por conta disso, é importante buscarmos nos harmonizar, estarmos em harmonia com as leis divinas, pois Deus é amor. Então, se Deus é amor, devemos extirpar do nosso coração aquilo que nos faz mal, que é o ódio, que é o caos que mexe nas nossas energias mais sutis. E ele vai trazer duas situações também agora. Definição de renúncia, vantagem em oposição ao egoísmo, que é um engano. Então, quando você renuncia, você está em vantagem frente às leis divinas. Porém, em contrapartida, quando nós temos atitudes egoísticas, estamos sendo levados pelo engano vertiginoso em nossas vidas. Então, lembrarmos sempre, trabalharmos a renúncia, renúncia do nosso bem-estar em prol do bem-estar da coletividade, sermos mais altruístas e menos egoístas. Aí ele trabalha também duas definições, o ciúme como sendo um veneno em oposição a um desprendimento que nos dá um lucro maior. Bom, o ciúme é um veneno por quê? Porque, infelizmente, é a posse, a posse exagerada de pessoas e até de coisas. Tenho ciúme das minhas coisas, desse meu livro, eu tenho ciúme desse meu evangelho. Não, gente, não temos que ter ciúme de coisas e nem de pessoas. Temos que aprender a ser em vez de ter. Os bens, os objetos são para o nosso uso, não são para nos possuírem. E as pessoas não são também nossas. Por mais que você tenha um amor por um filho, por uma mãe, por uma esposa, por um marido, por um ente querido, são todos íntimos, nosso, mas são companheiros de jornada evolutiva. O Vitor falou, ei, porque o livro é dele. É o livro, mas este livro é de Jesus. Tá? É empréstimo de Jesus para todos nós. Então, não devemos nos apegar, pois quando a gente consegue se desprender, nós vamos ter um lucro maior, pois a nossa verdadeira caminhada é o desprendimento. Nós estamos aqui de passagens, como, acho que a Débora colocou aqui, deixa eu ver. tudo é passageiro, exatamente. Ah, o Ari, eu sabia, Ari, menos o motorista e o cobrador, Ari. Tudo é passageiro nesta vida, menos o motorista e o cobrador. Pronto, Ari, eu completei a sua piada. Mas, olha só, nós temos que aprender a nos desprender. As coisas materiais são dadas para nós para usarmos com discernimento. com discernimento, com bom senso, com equilíbrio. Gente, eu já comentei até com vocês, tem pessoas que, vamos supor, comprou um carro novo, zero quilômetro, cheirinho de novo, né? Aí, está todo maravilhado com o carro. Aí não vai, está chovendo e não vai sair para não molhar o carro. Ele sai na chuva, mas não molha o carro e fica escravo do objeto. E os bens foram feitos para se servir. Está certo, você tem que cuidar. Foi uma dificuldade para você conseguir aquele veículo, aquele bem, aquela propriedade, né? Desprendimento nos leva à paz. Temos que ter o equilíbrio. Exatamente, Glaucio. Agora, as pessoas também temos que aprender a nos desprender porque hora mais, hora menos, todos nós vamos nos desligar do corpo físico e vamos para o plano espiritual. e quantos amigos queridos nossos já se encontram no plano espiritual? Já partiram antes de nós? Um dia nós iremos encontrá-los. Então, a gente não pode ficar apegado às pessoas, não se vira um obsessor desencarnado, doente, querido, né? É, exatamente, quando desencarnarmos, o que levamos? Levamos apenas e tão somente as nossas boas ações e o nosso conhecimento. Aí que vem as duas asas que a gente fala, né? A asa do conhecimento e a asa da caridade e do amor. Quando você usa as duas em equilíbrio, você voa. Se você tiver muito conhecimento e pouco amor, você vai ficar capenga. Se você tiver muito amor e pouco conhecimento, também. Então, é importante o equilíbrio entre o amor e o conhecimento para que a gente consiga se levar. e ele vai trazer duas situações também. Trabalho, sinônimo de progresso, preguiça, miséria. Vejam só, o trabalho em todos os campos, não apenas o trabalho material que nos dá o pão de cada dia, mas também o trabalho espiritual que nos permite conquistarmos bônus horas no plano espiritual, sim, mas não fazermos um trabalho já nessa troca. Senão, fica aquela questão de promessa. Se eu ganhar, se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir comprar aquele carro, se eu conseguir comprar aquela casa, se eu conseguir passar no vestibular, eu vou de joelhos até tal lugar, né? Vou capenga, tem muito que aprender. A gente está todo aprendendo, Lenina, não pense que é que, ó, e já falo para vocês aquela definição, que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar quando estivermos irmanados ao outro, né? Que tem também uma asa só. Então, a gente vai estar abraçados, irmanados e vamos voar. Por isso que o amor é a chave da nossa evolução espiritual. Então, trabalho em oposição à preguiça. Trabalho é sinônimo de progresso, preguiça é sinônimo de miséria. Então, lembrarmos que todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Jesus falou, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então, todo trabalho é digno. Por mais insignificante que você possa colocar, e nós temos que valorizar os trabalhos menores, daqueles irmãos que, por exemplo, recolhem o lixo, poxa, que trabalho difícil, mas tão importante, tão imprescindível para a sociedade. Imagina-se uma semana o lixeiro passar, não passar. Como é que vai ficar a cidade? Como vai ficar o teu bairro? Então, esses trabalhos menores que às vezes não tem tanto reconhecimento, tanta valorização da sociedade, e quando às vezes as pessoas vão ter um caminhão de lixo, recolhendo, né, as pessoas, que legal, Leninha, muito legal, as pessoas quando vão, assim, tá passando um caminhão de lixo, e tá, você tá atrás ali, às vezes você tá reclamando do mau cheiro, que o caminhão parou ali para recolher, e você fala, tá com pressa, mas e aqueles irmãos que estão o tempo todo, né, recolhendo o lixo? Boa noite, Lourdeca, seja bem-vinda. Então, lembrarmos que o trabalho é toda ocupação útil, toda ocupação útil, e a preguiça traz a nossa miséria espiritual, e cuidado com as preguiças mentais, cuidado com as preguiças mentais, ah, hoje eu não vou fazer nada, tô cansado, tudo bem, nós temos direito a descansar, não somos máquinas, e mesmo a máquina, já falo várias vezes para vocês, tem necessidade de descanso, porque senão vai fundir o motor, então, o descanso, ele é importante, só que cuidado com a preguiça exagerada, que leva, no caso, à miséria material e espiritual, né, leninha, dou caminhão de lixo, reciclagem de brinquedos para os meus sofrinhos, ah, que legal, Débora, legal, muito bom, e eu já vi alguns vídeos que as pessoas postam, né, principalmente na época de Natal, fica aquela, as crianças, né, ávidas para entregar o, como é que chama, entregar o, um panetone, alguma, algum, uma caixa de bombons, às vezes, para os lixeiros que vêm recolher, como alegres ficam as crianças quando eles param para receber, né, as doações que são feitas. É, e finalmente, dentro dessas definições, morte, sinônimo de vida, e caridade, sinônimo de Deus. Vejam, morte, por quê? A morte não existe. Existe apenas, então, somente a morte do corpo físico, mas não existe a morte, pois nós somos imortais, do ponto de vista espiritual. Fomos criados, simples e ignorantes, e jamais iremos morrer na condição de espíritos. Então, lembrarmos que a morte nada mais é do que a passagem desta para uma outra estágio de evolução espiritual. e é importante que a gente consiga, né, fazer esta passagem de forma serena, tranquila, e não é fácil a passagem. Quem tiver dúvida, veja o livro Nosso Lar, de André Luiz, veja o livro Voltei, relata O Irmão Jacó, Psicografia do Chico. Então, precisamos estar preparados, né? Eu separo reciclagem, dou panetone, caixinha para os prestadores de serviço, leitor de água e outros. Que bom, Leninha, isso é muito bom. Isso é muito bom, tem que reconhecer, porque o pessoal realmente faz um trabalho, a gente tem que tirar o chapéu para eles. E caridade, sinônimo de Deus. Deus não é amor e amor é a caridade em ação. Vejam que bonito, né? Deus é amor e amor é a caridade em ação. Praticada. Vivida, experienciada. E Paulo, né? Tem uma mensagem, uma fantástica. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ainda que desse todos os meus bens, não lembro de cor, mas é muito bonita. E ele fala que se não tiver amor, se não tiver caridade, nada seria. Essa passagem é fantástica. Aí vamos para a terceira mensagem, intitulada Apelo. É um apelo que o Jerônimo está fazendo. Ele deu um recado, fez algumas definições e vai fazer um apelo para nós. Irmão querido, retira a máscara da tristeza e oferece ao mundo a nota musical de teu sorriso fraterno. A natureza é um festival de cores. Contribui com a tua parte. Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença também. Isabela, da cidade de Araraquara. E nós tivemos a oportunidade de encontrá-la recentemente numa palestra lá no Instituto Eurípides. Hoje estamos em Botucatu, viu, Isabela? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Exatamente. Muito bom mesmo. Então, este apelo que o Jerônimo coloca para nós. Retira a máscara da tristeza e oferece ao mundo a nota musical de teu sorriso fraterno. A natureza é um festival de cores. Contribui com a tua parte. Então, vejam, Jerônimo que passou mais de 30 anos deitado numa cama ortopédica tetraplégico com dores à base de medicamentos. Cego. Não conseguia sequer pegar um objeto. Dependia de todos para, às vezes, dar um café, uma água, uma comida. Não conseguia. coisas mais simples. Você está com vontade de coçar aqui. Ele precisava pedir para alguém coçar para ele. Dependia de tantas pessoas e aprendeu na dificuldade a sorrir. Sorrir para a vida apesar das suas dores, das suas dificuldades. pois quando a gente sorrir apesar que a gente esteja passando por dificuldade, a vida fica mais leve, a vida fica mais suave e a gente pode, como eu costumo dizer a vocês, muitas vezes estamos carregando um peso difícil e aquele peso conforme vamos caminhando ele vai se tornando pesado demais. parece que vai aumentando a carga. Quanto mais vamos caminhando aquele peso vai se tornando maior. Poxa, eram 5, 10 quilos que seja, mas se transforma praticamente em 100 e quanto mais nós vamos caminhando maior vai se tornando o peso. E se a gente curvar a fronte para o chão nós vamos sentir realmente o quê? Nós vamos sentir aumentar o peso. só que se voltarmos os olhos para o céu o peso fica bem mais leve. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos no ambiente novo, viu Patrícia? Não estamos em Araraquara hoje, estamos em Botucatu. Bons ares só para vocês aí de Araraquara que estão com esse calor de quase 40 graus. Nós estamos aqui hoje com 23 graus. Que maravilha! Nem acreditei. Choveu, né? Choveu, refrescou bastante, está um clima agradabilíssimo. Falei, nossa, que maravilha! Bom, gente, então são esses três, essas três mensagens que nós trouxemos do livro, aqueles que não conhecem, o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, recado, definições e apelo. Semana que vem nós vamos trazer um pouco mais à frente, que nós fizemos algumas leituras para trás, para frente, agora a gente está voltando, né? E vamos continuar na semana que vem, no dia 20, com Alma Querida, tá? Estamos chegando ao fim, chegando ao fim deste livro maravilhoso de Jerônimo Mendonça. É, Neuza, que inveja! É, bom demais! Mas e amanhã? Amanhã temos live novamente, claro, e vamos estar aqui de Botucatu novamente, né? E só vamos retornar para Araraquara na quinta. E vamos, então, com o livro Nos Albores da Imortalidade, A Vida de Jerônimo Mendonça no Plano Espiritual. No capítulo 20, olha só, já passamos do meio deste livro em trabalho, tá? Então amanhã teremos uma leitura um pouco, é, uma, duas, três, quatro, cinco páginas, né? Quatro, cinco páginas. A Dani fazendo inveja para nós, é friozinho de oito graus, meu Deus do céu, isso também é bom demais, né? Oito graus também já ajudou um pouco da gente, né? Mas é melhor que os nossos quarenta, né, Nilson? Patrícia. Então amanhã, capítulo 20, em trabalho. Lembrando que é lives intermunicipais, Débora. Verdade. Ah, a sensação térmica que eu vi, Glaucia, a sensação térmica do Rio de Janeiro, 57.5. Só Jesus na causa mesmo, olha, sinceramente. Eu ainda vou fazer uma palestra, gente, eu vou fazer uma palestra para vocês, eu estou com ela em mente, explicando mais ou menos dessas situações que nós estamos passando, viu? A Sandra está pedindo vibrações para a sua tia que está internada, sedada, enturbada, as duas semanas, devido a uma queda e um AVC. Sandra, coloca o nome dela, onde ela está internada, e nós vamos vibrar também pela nossa amiga Silvia, que está lá em São José dos Campos, já na casa dos seus familiares, só tomando banho de mangueira, ali é verdade. Então, Sandra, coloca o nome dela para que a gente possa vibrar, vou anotar aqui, mande o nome para ela, para a gente, tá bom, Sandra? Deixa eu pegar aqui, nossa, aqui eu estou apanhando, papelzinho do Vitor, que está difícil, peguei, achei o papelzinho aqui, espera a Sandra, Maria de Lourdes da Silva, da Silva, hospital em Mauá. Maria, 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 da Silva. Então tá, gente, vamos fazer as nossas vibrações agora, hoje está sem música aqui, mas, né, vamos ouvir as músicas espirituais. E eu gostaria então de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar suavemente seus olhos, tomar uma inspiração profunda, e conforme vai relaxando, vai soltando suavemente o ar, vai relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente. vamos, neste momento, mentalizar ao nosso lado, a doce presença do nosso Mestre Jesus, este companheiro querido, amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. e a ele vamos pedir, Mestre querido, abençoe a cada um de nós que se encontra neste momento, nesta live, que já passou por ela, ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possam trazer paz, harmonia, serenidade para as nossas atividades costumeiras, que nós possamos receber da espiritualidade, as bênçãos, que possam envolver este ambiente, e também levar bênçãos de luzes, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, às prisões, aos lares daquelas pessoas que estão em acamadas, às pessoas que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar. E neste momento, Mestre, em especial, queremos fazer um pedido muito particular, para duas pessoas queridas, a nossa querida amiga Silvia, lá em São José dos Campos, que a equipe médica espiritual de Doutor Bezirra de Menezes, possa auxiliá-la na sua recuperação, auxiliá-la na sedação das suas dores, que ela possa estar, cada dia melhor, recebendo da espiritualidade amiga, todas as energias necessárias, para o seu reequilíbrio. E também neste momento, para a Senhora Maria de Lourdes da Silva, está internada no Hospital Imauá, que a equipe de Doutor Bezirra de Menezes, possa, neste momento, visitar o seu quarto, e lá chegando, transmitir os reflúes benéficos e salutares, para que ela possa, estar no estágio de recuperação, deste processo que ela teve, para que ela possa estar recebendo da espiritualidade, as energias salutares e reequilíbrio do seu corpo físico e espiritual, auxiliando na sua pronta recuperação, e que ela possa, à medida da sua necessidade e dos seus merecimentos, retornar brevemente ao convívio dos familiares. Cada um de nós também, Mestre, trazemos aqui um pedido muito particular a de ser feito, que ele possa ser atendido, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E assim, queridos amigos, somos gratos a cada um de vocês, pela parceria, pela presença em nossa live, nessa live que é de todos nós, agradecendo a Jerônimo Mendonça, a doutor Bezerra de Menezes, aos nossos benfeitores queridos, nossos anjos de guarda, a quem dizemos, Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, com o nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, principalmente, daqueles que ainda trazemos, dentro de nós mesmos, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço, a presença de cada um de vocês, desejo, desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, beijo grande no coração de cada um de vocês, e até amanhã, às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!